Olá pessoal, bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a espondilose cervical, uma condição que afeta a coluna cervical. Se você quer saber mais sobre os sintomas, causas e tratamentos dessa condição, fique com a gente até o final. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar? O que é espondilose cervical? A espondilose cervical é um termo que se refere ao desgaste das vértebras, discos e ligamentos da coluna cervical. É uma condição degenerativa comum que ocorre com o envelhecimento e pode causar dor e rigidez no pescoço. Causas da espondilose cervical As causas mais comuns incluem Envelhecimento natural, que leva ao desgaste dos discos e articulações da coluna cervical. Lesões ou traumas repetitivos no pescoço. Fatores genéticos. Doenças inflamatórias como artrite reumatoide. Estresse mecânico devido a posturas inadequadas ou movimentos repetitivos. Sintomas da espondilose cervical. Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são Dor e rigidez no pescoço. Dor que pode irradiar para os ombros, braços e mãos. Dormência e formigamento nos braços e mãos. Fraqueza muscular nos braços e mãos. Dores de cabeça, especialmente na região posterior. Diagnóstico. O diagnóstico é geralmente feito através de Exame físico detalhado. Histórico clínico do paciente. Exames de imagem como radiografia, ressonância magnética, RM, ou tomografia computadorizada, TC. Testes neurológicos para avaliar a função dos nervos. Tratamento. O tratamento da espondilose cervical pode incluir Medicamentos para aliviar a dor e a inflamação, como analgésicos e anti-inflamatórios. Fisioterapia para fortalecer os músculos do pescoço e melhorar a mobilidade. Terapias complementares como acupuntura e massagem. Uso de colar cervical em casos de dor intensa. Cirurgia em casos graves onde há compressão significativa dos nervos ou da medula espinhal. Dicas de prevenção. Para prevenir a espondilose cervical, considere Manter uma boa postura ao sentar, andar e dormir. Evitar movimentos repetitivos do pescoço. Fazer exercícios de alongamento e fortalecimento regularmente. Usar equipamentos ergonômicos no trabalho e em casa. Evitar carregar peso excessivo nos ombros e pescoço. Espero que este vídeo sobre espondilose cervical tenha sido útil para vocês. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência. E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim, aqui embaixo que entraremos em contato. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.